Todo político que começa a se achar imprescindível ou insubstituível começa a virar um pequeno ditador. Por isso eu sou favorável à alternância de poder. Eu posso ser contra, mas eu não posso ficar interferindo nas decisões de um povo. Nós temos que defender a autodeterminação dos povos. Eu não posso ficar torcendo... Por que Angela Merkel pode ficar 16 anos no poder e Daniel Ortega não? Por que Felipe González pode ficar 14 anos no poder? Qual é a lógica? Sim, mas Angela Merkel ha governado 16 anos, Felipe González 13 em Espanha, e não colocou nenhum dos dois seus opositores na cárcel. Eu não posso julgar o que aconteceu na Nicarágua. No Brasil eu fui preso. No Brasil eu era considerado presidente da república eleito, eu fui preso. Fiquei 580 dias na cadeia para que o Bolsonaro fosse eleito presidente da república. A Bíblia, eu não sei o que as pessoas fizeram para ser presa. Eu sei que eu não fiz nada. Se o Daniel Ortega prendeu a oposição para não disputar a eleição como fizeram no Brasil contra mim, ele está totalmente errado. E aí